Militantes, por favor da criança e do adolescente, Diga não a pedofilia, e o povo de Quarim, que é a justiça. Deputada Érica, o que nós vamos fazer aqui agora com esse povo todo, pedindo justiça, aclamando justiça? Você que é presidente da CPI. A semente é aqui para poder apurar todos os fatos e para poder romper qualquer impunidade que possa estar existindo na apuração desses casos. Portanto, nós seremos absolutamente implacáveis na busca da verdade, na busca da justiça e dos direitos das crianças e das adolescentes. E eu como relatora, você acha que nesse sentido a gente deve fazer uma investigação mais apurada? Ou já está explícito que ele realmente abusa de criança e adolescente? Existem muitas evidências. Nós tivemos pela manhã com a Polícia Federal e ali foi verificado que existem gravações, muita materialidade nas acusações que apontam o envolvimento do prefeito com uma rede de exploração sexual. Obviamente, a relatora, deputada Nivensar, seguramente pautada no seu cesto de justiça, irá fazer um relatório que corresponda a isso e a esse anseio de parte da cidade de buscar que o Estado Democrático de Direito prevaleça. Deputada, eu nunca vi, e a senhora também deve ter visto, uma manifestação como essa do povo pedindo justiça pelas nossas crianças. São dois aspectos. É uma população pedindo justiça, uma parte da população pedindo justiça, porque pelo tudo que nós já analisamos deste caso, dá um sentimento muito grande de aporia, de ausência de poros, como se a justiça não pudesse prevalecer e ela se mergasse ao mando de um prefeito. E um segmento que acha que tem que apoiar o prefeito e não tem que se apurar os seus filhos de lixo, que é absolutamente contra a cidadania. Por mais que se apoie ou não o prefeito, essa não é uma manifestação de apoio ou não o prefeito. Isso aqui é um trabalho de investigação acerca de uma rede de exploração sexual, que é o que eu estou pedindo até pelo desenvolvimento e é capitaneada pelo prefeito da cidade. Obrigada, deputada. E vamos lá ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Vamos fazer o nosso trabalho, eu como relatora já tenho colhido bastantes informações de que o prefeito continue envolvido com a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes.